Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estou com aqui uma... Mano, é uma série muito amada, se chama Escadaria da Sorte e para alguns a escadaria da morte E como convidado eu tenho o meu querido amigo Godenat, Illuminat Ei, amigos do Spock, aqui quem fala é o Godenat E como convidada eu tenho a Elfa Oi, oi, oi Spock, oi Godenat, oi pessoas A Lua Casey Eu E galera, já vou avisar logo de começo, eu sou aqui do cantinho, um case e você fica a escolha aí, isso Fica no meio Eu no meio E ó, presta atenção, olhando nos seus olhos e nos seus olhos Godenat Eu não tenho olho Spock Verdade É, no meu buraco, o de cima, o de baixo Quem perder vai tirar uma foto muito bonita, tá? No final a gente discute Ótimo, beleza E lembrando galera, se vocês gostam dessa série, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Por isso o seu like é muito importante para a continuidade do canal É, para sempre, forever, eternamente, tá certo? Então, ó, presta atenção Quando eu apitar É que eu não tô com mais minha corneta aqui, mas quando eu apitar, tá valendo, você sai correndo, como se não houvesse amanhã, Game Mode Zero, todo mundo, por favor, vai Beleza Todos prontos? Sim Então vamos lá galera, eu vou contar até cinco e dar um apito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Valeu Valeu Não, não, não O The Note falou que ia dar merda velho Mano, e agora? Aí eu lhe falo, coincidência Coincidência, mas é claro Eu vou Acho que não, hein Quem já tá lá em cima? Não tem como subir Tem sim, tem sim Aqui ó Tá, eu vou esperar aqui Pera aí Tá muito fácil, tem até um cavalo verde aqui, como assim, cara? Caraca, mano Impossível Eu vou dar a volta aqui ó Mano, o The Note é o Illuminati, velho Ele, ele, ele pegou Ele pego Eu avisei Não, caí Não Nossa, morreu, mas vou morrer Que merda, mano Cadê você, Spock? Tô aqui Só pra você aí ó Ó Não 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 era bem isso, era uma ainda pro Foi eu não 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 Tchau, Spock Vai Não Aí Vem uma vaca da sorte Não, não Caraca, mano Tchau Não, não, não Não, não Tão me ajudando, galera Eu não quero, mas Mano, eu já tirei foto Muito foto zoada, velho É porque você é muito bonito Alguém deu pro aí pra você Opa Aí ó Aqui Caiu Faleceu Não, vocês estão dificultando a minha passagem, velho Não é justo isso Tô não Ai, caí Ah, mano Olha aí Olha aí, olha aí Do seu lado aí Eu tô aqui embaixo também, Spock Não vale Não Não, assim eu nunca vou terminar, Jesus Godenote, dá o time 70 aí pra nós Se não o negócio vai complicar Vai ficar Um paranau Peraí, o Godenote já terminou? Não, ainda não Ainda não Ele tá com medo de morrer E vir pra cá, mano Deu o time 70, Godenote? Ah, não Não, ainda não Peraí Eu vou ter que Game Mod Peraí Game Confirmar Game Confirma 1 Ae, agora eu tô subindo Ah, moleque Não Ok, que haja luz Quem me morde Gente, não vale Ui, olha que sorte Ae, ae, ae Ae, subi aqui Ae Opa Cadê a, cadê a, cadê a, cadê a Mocase? Eu, eu tentei tacar o Ender Pearl e eu passei direto Derruba esses porco Derruba o porco Ae Não, não, não 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 Eu tinha bloco, velho Caraca Eu acho que deu problema lá em cima Acho que apareceu um amigo lá Opa Mas já tô aqui, ó Já, já tamo na atividade Peraí, deixa eu pensar Ui, cheguei Ae Ah, Spock, foi você aí, ó Caraca Ai Cadê a Mocase? Eu já cheguei no topo Oh Chegou? Aham Ah, mano O Spock é um ser de sorte Ah, morri de novo, mano Ah, vai cagar, mano Não O Spock não chega no topo Ele não vai chegar no topo Não vou conseguir terminar, velho Ele não vai chegar no topo Mano, é questão de honra terminar, mano Eu já sou obrigado a tirar foto, galera Ele não vai chegar no topo Me ajuda, Spock Ai, Creepers Ai, eu não estou no cu Não adianta, não adianta Não tem sorte Mano, eu não vou conseguir terminar, velho Foi hardcore isso aqui, mano Tá difícil, né? Eu posso arregar? Não Não, vai ter que até lá Não, pode não Não dá, galera Mano Eu consegui, por que você não consegue? Porque você tinha Ender Pérola Mentira Parece que é PR Ai, vou morrer pros Slime Não, morrer pros Slime é suado Não, não, eu vou morrer pros Slime Corre, corre Não, Creeper 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 Ai, no cu Vai Vai Ah, mas não dá, velho Não dá, mano Não dá Não dá É muito mob, mano O Spock é o único que não consegue subir Cadê o... Nossa Ai Vai Vai Tá difícil Tá difícil, Spock Força, força Respira Força? Você consegue, mano Opa Amanhã você consegue Sobe aqui, sobe aqui Let it go Ainda vai ter ajuda ainda Ele ainda tem esperança Olha aí Um cavalo que ele vai te ajudar aqui Vou pôr o furo Deixa eu ver Ah, tem bloco aqui dentro ainda? Não Não Aí, aí Tu viu? Vai, Spock Não Força, Spock Aí, tô conseguindo É questão de honra Não, não Nossa, que susto Ave Maria Vai Vai, vai Opa Espera aí Agora eu tô equipado Tô equipado aqui Sai da cara Vou ver o leite Sai daqui Aí, vou terminar Sai, caralho Ninguém me perde Ninguém me perde Vem o case Ai, vou ver o leite Deixa pra lá Mas então, galera Esse aqui foi um vídeo muito descontraído De escadaria Do azar Pra mim, né Essa escadaria Da perdição Essa Ele foi dar o nome do que? Escadaria da Da merda Escadaria confirmada Porque eu falei Avisei O meu irmão do Godenorth Ele falou Galera, coloca Coloca a Bird Rock Embaixo Porque vai explodir O começo Deu Vai nada Godenorth Vai nada Explodiu Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Agora fiquem com a foto aí Porque o negócio Tá no final Tá no final Então é isso Um forte abraço E o canal Do meus queridos amigos Participantes Da Mooncase E do Godenorth Tá aqui embaixo Da descrição Tá certo? Vai Um, dois, três E falou Vai Um, dois, três E Falou Falou Falou